Música Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje dia 22 de dezembro, quinta-feira, estamos já com os pezinhos, já aí próximo ao Natal, já nos preparando e que você esteja verdadeiramente vivendo a magia, a alegria deste momento, de poder celebrar, celebrarmos este grande presente, celebrar o Natal, celebrar Jesus que nasce como menino, mas acima de tudo é podermos celebrar este grande presente que Jesus foi e é para a nossa vida. Esse verbo que se fez carne, esse Jesus que Ele está presente no meio de nós. Então, celebrar o Natal é poder celebrar isso. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, de São Lucas capítulo 1, versículos de 46 a 56. Naquele tempo Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O Seu nome é Santo e Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Chegamos então neste momento do diálogo de Maria com Isabel, e é muito interessante porque Isabel está ali alegre com Maria por ter dito sim ao projeto de Deus, por ter acreditado, por ter dado crédito. Ontem a palavra falava exatamente nisso, dar crédito, aquilo que Deus fala, não colocar em dúvida, não colocar em descrédito. E é tão bonito que Nossa Senhora não volta o olhar para ela. O que eu acho belo de Nossa Senhora é que por mais que as pessoas ali ataquem ou às vezes não valorizam Nossa Senhora, ela está sempre apontando a Deus. Aqui Isabel fala dela, Maria fala de Deus. Olha que lindo, porque a igreja não coloca Maria como deusa, mas Maria é a mãe de Jesus, ela não é deusa, ela não é centro. Na nossa igreja, se você for olhar, o correto é sempre colocar Nossa Senhora ao lado, e Jesus é o centro. E olha como que ela coloca, olha, a minha alma, o meu ser, a minha essência, engrandece o Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, minha alegria está em Deus. Minha alma, o meu existir é para tornar Deus grande. Olha que bonito. O meu existir é para tornar Deus grande. Você já parou para pensar se o teu existir torna Deus grande? As tuas ações, as coisas que você fala de Deus, engrandece a Deus? Né? E o meu espírito se alegra, a alegria em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque ele olhou para a humildade de sua serva. Esse Deus que está olhando. E o que cativou Deus em Maria? A humildade. Deus não olhou se ela era rica, Deus não olhou se ela tinha bens. Deus não olhou para coisas úteis. Deus olhou para a humildade de sua serva. Aquilo que Maria tinha de mais belo. De mais belo. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. De fato ela é. Mas por que que ela é? Por que que nós reconhecemos Maria como essa bem-aventurada? Como essa graciada? Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Porque Deus a escolheu. Porque Deus em primeiro lugar enxergou a beleza da humildade de Nossa Senhora. E assim nós continuamos também enxergando. O seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração. Olha, olha ela falando de Deus. Olha ela evangelizando. Deus é Santo. E o seu nome vai estender de geração em geração sua misericórdia. Deus é Santo, Deus é misericordioso. Mas Ele mostra a força de seu braço. Ele não é um Deus fraco. Ele é um Deus forte. Ele expulsa, dispersa os soberbos de coração. Quem se acha muito soberbo, muito importante. E eleva os humildes. Ele enche de bens os famintos e despede os ricos de mãos vazias. É aquele Deus que vem promover a igualdade. É aquele Deus que vem acabar com a desigualdade. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais. Ou seja, é um Deus que vem nos socorrer porque Ele prometeu a nossa salvação. Ele não vai deixar com que a gente se perca. E ali então Maria fica três meses com Isabel e depois volta para sua casa. Ou seja, Maria fica até o nascimento de João Batista. Que lindo. Que lindo podemos enxergar Maria nos evangelizando. Apresentando o quanto esse Deus é poderoso. O quanto esse Deus está ali, sim, cuidando de cada um de nós. Então vamos rezar e caminhar junto com Maria nesse momento especial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.